Rony Von tem uma panificadora no Parque Amazônia. Toda vez que recebe uma nota de dinheiro, ele tenta se certificar se ela é verdadeira. Mas como o movimento de clientes é grande, não dá para olhar todas as notas. E aquelas de menor valor acabam indo direto para o caixa. Realmente pega, dá uma conferida naquela parte áspera, sempre dá uma olhadinha na luz. A gente tem aquela canetinha também, né, própria. E quando dá tempo, como você disse, é muito corrido. Quando dá tempo a gente faz ali o testinho da caneta. A gente procura sempre a melhor maneira, né, mas devido à rapidez do fluxo, acaba que às vezes passa batida. Na região da 44 e também na Feira Ripe, o movimento de pessoas gastando dinheiro é enorme. E o cuidado tem que ser redobrado. O fluxo de dinheiro aqui na Feira Ripe é tão alto que naturalmente as notas falsas também assustam em quantidade. Tanto é que aqui na Associação dos Feirantes, a gente nota que há uma nota falsa e uma verdadeira. Para que isso? É justamente para que o feirante consiga diferenciar uma nota da outra. O problema é que a maioria dos feirantes são muito simples e eles não têm essa informação. O trabalho de vocês aqui dessa orientação é muito complicado, né, Valdiviano? Muito complicado, às vezes, viu, Fred? Chega pessoas aqui que pegam a nota de 50, de 20, volta o troco, ele volta o verdadeiro e fica com o falso. Aí os nossos colaboradores também que andam pela feira recebendo aí energia, afiliações, aí a gente já colocou essa aqui porque eles comparam. Inclusive tem também a própria associação, os funcionários pegam notas falsas aqui. Fabricar, vender, trocar, emprestar, guardar ou repassar notas falsas é crime federal. Mesmo assim, as notas falsas circulam facilmente no mercado e são vendidas normalmente nas redes sociais. Aqui, elas são oferecidas em grande quantidade e o vendedor faz questão de falar da qualidade e que elas, segundo ele, passam em qualquer lugar. Na semana passada, a polícia prendeu no Parque Eldorado Oeste, em Goiânia, um homem suspeito de fabricar notas de dinheiro falsificadas. Outro homem que vendia dinheiro falso também foi preso em Itumbiara. Para ajudar a população a identificar uma cédula falsa, a Casa da Moeda lançou um aplicativo que dá dicas de como verificar alguns pontos na nota. O aplicativo Dinheiro Brasil é gratuito e nele a pessoa tem várias dicas de como saber se a nota é falsa ou verdadeira. Primeiramente, ter bastante atenção. Normalmente a gente costuma pegar dinheiro, dobrar, pôr no bolso, colocar na carteira. Mas é importante pegar, atentar para o valor, para a qualidade do papel principalmente. A luz ultravioleta é hoje uma das formas mais utilizadas por muita gente para saber se a cédula é falsificada. Aqui na nota de 100 reais, o número 100, referente ao valor da nota, só aparece em notas verdadeiras. Outro detalhe é o número de série da cédula, que também se destaca com a luz. É importante lembrar que quem pegar uma nota de dinheiro falsificada não pode repassar. Você tem que se dirigir a uma agência da Caixa ou qualquer outro banco e reportar essa falsificação. Esse dinheiro é trocado ou eu peguei o prejuízo? Depois que é feita a checagem, você pode receber uma outra serve, mas infelizmente é um processo que demora.